Porra, mas você não pede dinheiro, Viando. Não, é, o bom é esse. É, realmente. Agora vou falar, se cair três eu não salvo mais não. Viado, vou passar a visão. Essa aqui é a última partida. Tem campeonato depois dessa aqui. Depois dá pra voltar depois do camp, se for o caso. Tem camp? É. Não, eu não vou voltar pra eu ganhar. Tem três quedas de camp. O outro só vai jogar o apostado, ele vai ralar hoje. É, eu acho que vou até deixar você jogar o apostado aí. O camp. Sua batalha? Seua batalha? Seua batalha? Por que você tem 35 no boca, chat? Me passa a visão aí, que eu não peguei a visão não. Caraca, bati um pratão aqui agora. Qual é? Por que 75 do boca? Ainda. Eu salvei ele? Não vou falar não, Viado. Eu bati uma pratada aí também, mas foi a mesma coisa que nada. E aí, Viado. Qual foi? Voltei, Viado. Opa. Por que 75 do boca? Ele me devia 25. Já começou já. Ah, Viado. O que? Tô na minha vez, mano. Eu, pô. Você acha que a gente vai ficar te esperando voltar pra poder jogar, Viado? Jogou que você não vai jogar. Ué, Viado. Não é a realidade. Ai, ué. Ele me devia 25, chat. Ele me devia 25. Aí, mais 50, menos 25. Eu aposto que o juiz desespera o boca. Eu falei, claro. Você tá maluco. Eu ia falar aqui. Não, foi quase assim, Boca. Foi quase assim. Se eu tô doido pra ficar mais fácil pra ganhar. Como é que eu não ia falar pra te esperar, pô? Sou o Boquinha. Boca de pelo. É mesmo. Teve uma insistência da minha parte aí, Boca. Quase eu não consegui entrar, Viado. Poxa, tu é doida? Tem que deixar o Boca parar aí, né? Tem um risco a menos. Pra recuperar. Ah, mano. Pra falar a verdade aqui, eu já ganhei duas hoje. Eu já não vou sair devendo. Eu já jogo de boa. Se eu fazer dois salvamentos e eu vou sair mec. 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 Mec do life. Nossa, meu Deus. Que chequevel todo. Sem. Sem dias. Se brotar a gente aqui, vai ter que ser só na cara. Olha. Fudeu. Ah, não. Era pra deixar a Serol fora mesmo. Tirou. Nossa chance de ganhar. Tá vendo aí? Carro mais fácil. Eu falei. Alô, porra nenhuma. Viado, ele lagou, viado. Ele foi e voltou e já voltou atirando. Ele lagou, viado. Mentira. Claro, vou dar uma brincada. Tô vendo, irmão? Chate, ele lagou, viado. Na mola, esse cara lagou, viado. Cinquenta... É, veinte e cinco. É, cinquenta e cinco. Porra, mano. Que merda, Chate. É. É, cinco e cinco, patrão. Alguém quer. Alguém se habilita. Alguém se habilita a morrer aí? Mano, eu tô bem aqui também pra salvar, mano. Depois a gente já viu no VAR, Chate. Aí eu acho que ele lagou, mano. O Blue, quatro kills, três kills. Ah, nem pra ele morrer, viado. Caralho, boca da miséria. Caralho, Rache. Tu matou o cara aí, viado. Pode matar o amigo agora? Quer ver, no Blue? Liberou matar amigo no jogo agora, time? Pode vir, no Blue. Meu amor. Aí, você quer pegar tudo, é? Quase que eu tava lá hoje. Quase? Eu tava aqui perto. Já tava saindo. Já na hora que ele desceu, a vida dele já tava correndo pra loja. É, pô. Tá maluco. Aí é foda. Já fiz um salvamento. O Bigotão se perguntando. Era quatro kills lá pra nós, hein, Chate. Que pena. Na parte do... Ih, bô. Tá liberado usar agora... Os lança, velho. Olha os lança. Olha os lança. Olha os lança. Olha os lança. Olha o Mikezinho. Porra, velho. Tô triste. Essa parte dela pra eu ter feito quatro kills. Derrubei dois e o outro me matou. Nossa, sua atitude suspeita. Não faça aí, Aiz. Não faça aí, Aiz. É. Pô, ele acha umas killszinhas. Tem umas killszinhas, né, no Blue? Os carinha. Legal, hein. Esse é aquele que ele sempre acha mesmo. Tem nada. Ele sempre tá matando pessoas. Deixa eu usar uma anteninha, velho. Esse maluco aí. Certeza que ia pegar uma anteninha com o techzinho. Isso aparece só no PC stream, pô. E dá pra fazer mesmo um hackzinho pro PC stream só. Dá uma olhadinha pro chat ali e vê onde tem um carinha, ruxa. Não. Do jeito que no Blue, né, velho? Tô mostrando 14 pessoas aí. Não vai ver? Tá bom, pô. Tá mais que na minha. A minha tá com 12. Tá com 12 aí, é? Caralho, você tá raifado, hein, velho? Você é o cara da pote do ano, pô, cara? Clock é foda. Clock sempre cai pro play, chat. A troca seria um pouco mais difícil de clock tower. Calma aí, eu vou dar troca. As pessoas são melhorzinhos normalmente ficar em clock tower. Concorda? Ou não. Valeu, Thiago Barbosa, velho pelo membro aí. Valeu. Fica assim. Qual foi, Boquinha? De 117 minutos de live. Dá, duas horas. Duas horas. O cara virou membro que o nome fica chupei, mano. Não é foda? Como é que agradece, miserável? Tem que agradecer, né? Não dá pra deixar o fã sem agradecer o... Obrigado aí, mano. Agora que eu vi o desgraçado, me deu ele um foguetão, velho. Tá pouco, Zé. Cuidado, meu Deus, essa parte eu tô com azar, mano. Cadê? Volta, eu volto. Vou brincar, vou brincar. Caralho, chega o olho que fica triste aqui, mano. Ai meu Deus, como é bom. Tá lute aí pra cacete pra morrer, velho. 55 menos 25, Utsu. Precisa morrer também. 130. Dá 30 conto. 30 conto. Opa, quer vir, Utsu? Ah, fila da desgraça. Quer vir, Utsu? Deixa ver. Deixa ver se eu tenho coragem. Pode chamar. Tô, venha. Nobru salvou. Ah, meu Deus. Nobru até ele tá na loja. Xinga ele, xinga ele, xinga ele. Fala o que pra um passar fome desse, o Cerão. Manoel, rapaz. Tem coragem de falar nada. Ele deu toda puta aqui pra ele falar um rap, ele vai ouvir tanto, viado. O Ceró desceu pra 30. Agora eu posso jogar... Não, eu vou jogar o cara. Tem que salvar mais. Tem que salvar mais. Essa partida, no caso. Aham. Aham, o que, Robinho? Aham, o que? Tô manso aqui com a sua cara. Palhaço. Não dá pra mexer, viado. Desespero da porra. Meu Deus. Eu tava mutado. Como é que ele ouviu o que eu falei? É. É. Ó o noco, mentiroso. Eu tava puto ele, Utsu. Cadê? Eu vou pra onde agora? Opa, quer voltar, Utsu? Utsu. Eu não quero não, mano. Ah, não. Você vai voltar, Utsu. Você vai voltar. Você não vai deixar assim, não. Deixa eu ver. Não, eu vou tá com 5kg já, pô. Mentira, mentira, trapa. Tá mentindo pra salvar a minha barata aí. Aí é foda. Rapaz, é a boa pra você. Vintão, quer? 15 eu volto. Oxi. Ai, tô mais no fumo. 15 pode chamar. Mano, 15 eu volto também, mano, se eu morrer. Oxi. Venha logo, pô. Será que vai salvar? Será que não morreu? Eu não salvei não, né? 45. Eu não tenho mãe moeda, pô. Tá doido. Rapaz, qualquer dinheiro é bem-vindo nessa altura do campeonato. Tá doido, moço. Ainda tem mais um salvamento aqui pra alguém, pô. Ah, você tá ali só. Ah, você tá só ali na maloqueima, salvando todo mundo. Rapaz, Seró. Sabe o que eu tô comendo, Raja? Ahn. Só a mãe. É mesmo? Aham. É porque você não ouviu que eu não comi a sua. Tu fez o quê? Aham. Mortei pra... Caralho, morri, morri. Ai, ai. Ô, Boca, só não dá pra quitar porque o Raja pegou a Lili e casou, mano. Aí dá pra tu ficar de boa, tá ligado? Não precisa se preocupar com esse negócio de pegar a mãe. Eu vou filmar, eu vou filmar, pô. Boca uma vez. Vou mandar pra ele. Aham. Minha mãe nunca te queridos. Não. Não, aí tá aí também. Mas você fala que é de novo? Você fala? Não ia querer de novo? Isso mesmo. Como é que é isso aí, meu? Minha mãe nem fala com você, Atalho. Não fala, é pouco. Você tá aí por fora, ô, Boca. Fala. Quem é esse boquinha na poste do ano? É aquela rapariga que não fala comigo. Caralho, não. Rapariga é a sua mãe a mais boqueteira da Bahia. Ah, meu Deus do céu. Da Bahia não. Da Bahia tem a sua, né? Que era daqui também. Você tá lembrando, né? Sua mãe dá o cu pro terreno. Que isso, cara? Como é que é a Bahia? Como é que é? Que era um cara. Que era um cara que teve. Que terra? Que terreno é? Que terreno é? Quer dizer, ela é grande demais, velho. Qual é que eu falei no tamanho do canal? Falou, Boca? Os caras com uma terra de centose, filho. Eu não achei mais ninguém. O que você quer? Viado, que merda é essa? Deixa eu passar a diferença Viado não deixava eu passar, viado Que merda falta de ar que deu Do cara não deixava eu passar Ô, Edson, por terreno mesmo? Eu tenho uns terrenos aqui, viado Não, calma aí, pô Ele falou que é por terreno É, pô, tem terreno, tem lote, vê se ela quer Mas você tá dando também pro terreno? Não é briga, Eduardo Você tá com uns lotes aí Não, pô, eu comprei Eu quero ver se ela quer trocar Se ela quer trocar serviço pro terreno É Você quer contratar os trabalhos dela? É porque o Boca falou que é por terreno Mano, não vi aquela mulher ali? Quero nada, fuja Não, 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 você morreu pouco Você morreu pouco 45, Tomek Você morreu foi pouco O que é a fisicultura aí? Mano, eu tô na, na, na esperança de dar um empate ainda aqui, ó Quatro fio do novo Fio do novo Fio do novo Tá pra ter Não, na sua tela eu não sei como ficou Mas na nossa Não, não travou Não, meu travou Eu apertei o shift e ele não correu, entendeu? Ah, peguei a visão Mas errou rude, pô Errou rude Errou rude A famosa é erradinha Eu deve ter apertado dois botão de vez Por isso não correu, filha da puta Qualidade horrível É, mas é só o que tem pra hoje, mano Oi Dá um resposte pra esse cara aqui, velho Dá um resposte pra ele, Uso Hã? Dá um resposte pra esse cara aqui, velho Sabe o que ele falou? Quem é? Falou o que aí, seu altar aí? Boca, teu único entretenimento é xingar a mãe dos outros Pô, errado ele tá? Ele tá errado agora? É só falar, manda o nome Não dá um resposte pra ele, cara da puta, Uso Manda aí, manda ele falar o nome da mãe, da vagabunda da mãe dele Fala um nome da sua mãe Fala, é só o nome da sua mãe Fala, é da mãe dele agora, aquela rapariga Boqueteira do carai É uma boqueteira, você tá ligado, né? Sabe daí, rapaz, é para o parafuso Dizendo quem, Serão? Ah, tô gostando, Zul, tô gostando Risada de gostei Valeu, Josimar, não vi a dobro Ele só me deu multado, né, Serão? Pelo amor de Deus, viado Ele tá focado, ele tá focado, porra Tá na trocação, vou ficar falando com você que tá de fora Nubrou 7, 0 ao 5, ué Dá pra empatar, Serão Tem jogo, hein, tem jogo, hein O que você acha? Nubrou seu primeiro multado? Racha, ajuda o Serão Tu sabe que a gente não gosta de Nubrou Relaxa, papai Ele não gosta de Nubrou, não Cadê, meu mano, Serão Vou lhe dar o Serão agora Acho que eu vou ter 12 gelos Acho que eu vou trocar Nubrou no gelo, viado Calma aí Que porra é essa, viado? Calma aí O que você vai voltar? O que você vai voltar? Ixi, não achei um cara aqui, cara Era pra achar alguém aqui Me busca na escola amanhã, cuzão Será que ele me busca de Lamborghini? Pode ser eu gravar um vídeo pro meu canal Busquei o Boca de Lamborghini E a papel é que o dele aqui, o Serão? Boa, continua, mantém Pode tu andar com ele que é mais difícil ele morrer, tá ligado? Quando os caras andam junto é mais difícil de morrer Tem ninguém, viu Acabou essa partida já Eu tenho 7 caras vivos, pô Agora que eu vi Oxe, então Mas ele tem 7 kills, você tem 5, pô Já tá, velho Serão, pega ele, Serão Pega ele, Serão Pô, mano Ainda dá sorte de achar kills, viado O filha da puta Toma Toma Serão matou Racha, você pode matar, Racha Você pode matar, o Serão tá com 7 O Serão tá com 6 agora Caralho Finaliza, 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 finaliza Finaliza, Racha Deixa, deixa finalizar Vem cá, finaliza, finaliza Finaliza, finaliza Aqui, Racha Aqui, Racha Aqui, aqui, aqui Aqui não, aí Finaliza, finaliza Boa, 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 boa Viado, seu mapa Que aquele cara lá eu tinha ganhado, viado Mano, eu ia ficar muito puto com o Serão, viado Viado Eu acho que o cara ia cair, viado Nossa, viado Caralho, é um milhão, mano Ele tomou 4 capas e não caiu, desgraçado, mano É um milhão de reais Um milhão, um milhão Eita, boa Cadê o Racha? 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 Empatou, empatou 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 Ai, tá bom Eu saí de pulo Aí Tu tá muito puto com o Nobru, viado Sai suave também Eu perdi pouco, eu perdi pouco Viado, vai ter... Vai ter... Mano, mas eu... Caralho, viado Vai ter o camp agora Viado, não matei o cara, não sei como o cara tá no lugar maior tempo Eu dei 4 capas nele e ainda morri, viado Na moral, isso aí que é foda Quer ver, chat? Por que eu não botei gelo? Acho que o cara ia morrer pro Gaspo Ó, se liga Menos Eu fui pro tudo ou nada, pô Peraí, irmão Aí foi troca, velho Fijamos Mas Aqui, né É... Ó, ó Cara, no gás Será que vai ter ganhado fácil essa aí Aqui, ó A minha arminha, pô Minha... Minha tira, deu pouco dano no corpo do cara Olha lá, no garga No gás, chat Olha isso, no gás Ó, ó Olha lá Olha isso 1, 2, 3, 4 capas, viado 7, 25 4 capas, ó Não deu, pô Não deu Eu fiz o meu, tá ligado Eu fiz o meu Olha lá Cadê? Eu dei os capas no cara Só que é foda, pô Cara, no gás Tomar 4 capas, não morrer Não é ruindade minha É o jogo que me fudeu Deixa eu lembro É, não, Chapada Concorda comigo? 35, tá Metais, é quanto? 125? Pô, mas é 35? Se eu falei que era 125 Tu botou 155, Hudson? Não, porra Eu botei 155 155 135 Não, é isso aqui mesmo É isso aqui mesmo Acontece Menos 10 pra mim É 100 e quanto? 25? 125 Então eu vou colocar 65 então, fechou? Já é Mais 10 E aqui 100 É, com o rachas, tá como? Eu devo Eu tenho 75 no rachas É, 75 75 Então o rachas já começa a dever 30 75 No grupo vai pra 85 E, deixa eu ver Serol tem quanto no Boca? 25 Metade 25 25 12 e 50 12 e 50 12 e 50 Eu vou botar 15 Vai ficar certo Eu devo 30 pra serol 65 30 pra serol 95 Aí tem o 30 no Boca Aí tem o 30 no Boca Ah, peraí Não, eu não salvei não você 60 Você tem 30? Então vai mais 15 aqui 130 30 10 pra 30 aí Ei não, você me deve Puta Deixa eu ver se tá certo aqui 10 40 Você perdeu a partida na hora que você foi comer lanche 170 100 e Ah, 30 porra, eu tô da velha né Aqui tá no quanto? 180 Aqui tá 10 170 Tá errado Só tá pra mim aqui 20 Que eu tava na minha conta Eu tava devendo 20 Só que aqui bateu 10, tá ligado? Mas é isso mesmo Você tá devendo 20 Só 45 foi pra mim, seu filho de uma puta É 180 Não, pô, mais os outros que eu ganhei É isso mesmo, é isso mesmo Bateu certo aí? Bateu É isso, é isso Bateu certo, então é isso pro caralho Mas vai ficar quebrado, hein Tem que ver quem vai mandar pra quem, velho Eu vou deixar de salvamento aí Deixa de salvamento, acho Deixa de salvamento Só que o Boca deve muito O Boca não dá pra deixar de salvamento não É então, esse é o problema Não, eu vou ficar devendo 20 o Cerol Tá Eu vou deixar aqui pro Cerol 30 Tá 30 20 mil, 30 dele Aí o Cerol já tem que receber aí 30, 50, 45 Boca manda 45 pro Cerol E 85 pro Lubro Tudo isso foi de Boca, foi? Boca quanto? Boca manda quanto? 45 A gente manda 45 pro C e 85 pro... Caralho, Boca é o dobro danizado aí, Boca Caralho, Boca sempre pede, esse Boca é frio, velho Ainda foi pela metade ainda, hein É pela metade mesmo, viado Chat, isso aqui é dinheiro de salvamento que a gente tem pra próxima, hein, chat Era 10 positivo não, era isso mesmo, era 20 65 não, porque o Boca paga a metade, o Boca paga a meia Vão jogar seus campi aí, eu vou sair quebrando Bora, vamos pro campi então, vamos pro campi Valeu, beijo, 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 tamo junto Gir lá, escada de gelas Muda os personagens aí, muda os personagens aí, troca Inscreva-se no canal e ative as notificações, eu publico muitos Vídeos Todos os dias aqui no canal com as melhores novidades e clipadas historicas Então ative o sininho e Segue a gente para juntos ultrapassarmos a marca de 100 mil inscritos Antes de 2024 Conto com a sua ajuda